Música Tenho aqui uma palavra de Deus para compartilhar com você E eu queria que nesta noite você pudesse deixar aí o seu coração aberto para receber Por que que eu digo isso? Porque Deus Ele quer encontrar essa abertura em nós Ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele Ele não vai forçar a entrada Ele não vai ali invadir Mas o nosso Deus precisa ser convidado Então se você puder dizer, diga ao Senhor Entre na minha vida, entre na minha casa Entre na minha família, em nome de Jesus Amém Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí por favor No livro de João, o Evangelho de João Segundo escreveu João Capítulo 5 Do versículo 1 ao 9 Também está aqui, né? No telão, se você quiser acompanhar por aqui Mas seria bom que você abrisse aí a sua Bíblia e acompanhasse aí comigo a leitura Tá certo? Porque a palavra ela tem que estar de acordo E eu quero dizer algo para você Irmão, se você vier aqui e não entender a palavra de Deus Você vai embora vazio Por que? Porque a palavra de Deus nos ensina que Quando a gente recebe a palavra e não entende O inimigo toma essa palavra da gente Então nós precisamos entender E nesta noite eu vou explicar E eu vou falar de uma maneira Que eu quero que você entenda Porque eu quero que esta palavra Faça diferença na sua vida Eu quero que você tenha Emoções Que você tenha ali Um monte de outro sentimento Mas não esqueça a razão O culto é um culto racional Nós precisamos entender E saber o que está acontecendo Para que venha haver diferença na nossa vida Amém? Quem está comigo, amém? Encontraram aí? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9 Vamos fazer a leitura? Mesmo assentados Diz assim a palavra que o Senhor nos deixou Passadas estas coisas Havia uma festa dos judeus E Jesus subiu para Jerusalém Ora, existe ali Junto à porta das ovelhas Um tanque chamado em hebraico Betesda O qual tem cinco pavilhões Nestes jazia uma multidão de enfermos Cegos, coxos, paralíticos Já esperando que se movesse a água Por quanto um anjo descia Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois enquanto eu vou Desce outro antes de mim Então lhe disse Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda E imediatamente O homem se viu curado E tomando o leito Pôs-se a andar E aquele dia Era sábado Irmãos Eu estava meditando nessa palavra E eu quero compartilhar Algumas coisas que A exégesis Quer dizer O que a palavra me mostra Exégesis é aquilo que a palavra traz Aos meus olhos Então exégesis Ele vai tirar do texto Algo que as vezes Em algum momento Em alguma leitura rápida A gente não conseguiu entender E eu tenho certeza Que Deus vai nos edificar Vai nos fortalecer E vai nos abençoar Nessa noite Você quer amém? Primeira coisa Que nós precisamos entender Que aquele tanque Aquela piscina Aquele lugar Tinha um nome de Betesda E a gente precisa entender O significado Desta palavra Chamada Betesda E quando a gente Começa a entender O significado Dessa palavra A gente começa a entender Tudo que está por trás disso A palavra Betesda Quer dizer Casa De misericórdia divina Então aqueles homens Aquela multidão Aquelas pessoas Enfermas e doentes Ela não estava ali Simplesmente Por causa De um ajuntamento De pessoa Aquele lugar Tinha um propósito Que era De misericórdia E a gente precisa Entender a palavra Misericórdia Misericórdia É o coração Córdia Coração Miséria Miséria É o coração De Deus Na nossa Miséria Deus é assim Deus sendo santo Rei dos reis Senhor dos senhores Se fez homem Pecador Como eu e você Homem Ele não pecou Ele fez homem Ser como eu e você Que nós pecamos Mas ele não pecou Ele nos fez Como um de nós Para entender Como é que tudo Funciona Para o ser humano Para que ele pudesse Nos ajudar Quando nós fazemos A ele Um pedido De socorro Quando nós Olhamos para o senhor E fazemos uma oração A ele Ele sabe O que estamos passando Porque ele viveu Nessa terra Muitas vezes Eu e você Nós fomos perseguidos Ele foi Muitas vezes As pessoas nos humilham Ele foi humilhado Passa necessidade Ele passou A necessidade Sabe O senhor Ele Se fez homem Para entender E sabermos Exatamente O ponto Que quando nós Gritarmos Um socorro Para ele Ele veio nos ajudar Naquilo que precisamos Então aquele pedido Aquela oração Sua Muitas vezes Espremida E um choro Ei Deus está ouvindo Essa oração Ele sabe O que ela significa Ele quer te ajudar E aí O interessante De tudo isso Que no versículo 3 Fala que existia ali Uma multidão Irmãos Eu começo a olhar Para esse texto E ver que Naquele lugar Era um lugar Muito grande E existia Muitos enfermos Muitos doentes Ali E eu pergunto Como é que Jesus Enxergou Justamente Este homem Porque a palavra Não diz nem o nome dele Diz que era um homem Que estava doente Que estava enfermo Há 38 anos Como é que Deus Enxergou E foi Até este homem Como que Deus Olha para a situação A palavra de Deus Nos dá entendimento Que este homem Por ele estar Enxergou Há 38 anos Ele não nasceu assim É o que Deus Ministrou Então o que que isso Vem de encontro Que aquilo que você Está vivendo Talvez Talvez Aquilo que você Está vivendo Faça muito tempo Que você está vivendo Desse jeito Talvez não faça 38 anos Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer para você O Deus Que foi até aquele lugar E está aqui Nesta noite E pode mudar A sua história O Senhor Aqui está nos dizendo Que Ele viu Um homem Que queria ser curado Que queria uma bênção E você está aqui Nesta noite Eu e você Nós estamos aqui Porque nós queremos Deus Nas nossas vidas Porque este Deus Pode mudar A nossa história E Deus sabe Da mesma forma Que aquele homem Nunca tinha Tido um encontro Com Jesus Fisicamente Mas Jesus Já o conhecia E eu quero dizer Que nesta noite O Senhor Através dessa palavra E vem dizer Que Ele está aqui E eu quero olhar Para esse texto Novamente E ver que Aquele homem Há 38 anos Ele vivia Num lugar Onde tinha Uma multidão De pessoas doentes Se tinha Uma multidão De pessoas doentes Aquele lugar Também não era Muito bem Higienizado Eu imagino Que aquele lugar É lugar sujo Eu fico imaginando Esse homem Que precisava Da cura Precisava Do milagre Há 38 anos Como que ele fazia Para ir no banheiro Ele era dependente De alguém Tinha todo tipo De doença Era um lugar Contaminado Vamos dizer assim E as vezes Nós vivemos Em situações Que nós não Gostaríamos de viver Vivemos momentos Na nossa vida Da que as vezes Você fala assim Olha Eu não estou Aguentando mais Eu fico imaginando Esse homem Todas as vezes Que ele ia descer Para ser curado Alguém entrava Na frente dele A água mexia Ele dizia Em sua mente Em seu pensamento Em seu coração Chegou a minha vez Mas alguém Entrava primeiro Talvez você Para o emprego Para alguma situação Você se encheu E falou Agora vai ser Minha vez E não foi Sua vez Talvez Você como Este homem Viveu momentos De frustração Na sua vida Mas o Deus Mas o Deus Que operou lá É o Deus Que está Para operar Aqui Ele pode Fazer isso O nosso Deus Pode Fazer isso A palavra De Deus Continua nos Dando alguma Direção Que Este homem Ele sempre Ele sempre Foi passado Para trás Se eu Perguntasse Aqui De uma maneira Genérica Quem é que foi Passado Para trás Em algum Momento De sua vida Iria Iria existir Mãos Levantadas Braços Levantados Até pernas Levantadas Porque muitos De nós Fomos passados Para trás Fomos passados Para trás De homens Porque o Senhor Sempre vai Estar diante De nós Preparando Algo Especial Eu creio Assim Mão Eu estou Falando Isso Para você Ele sempre Foi passado Para trás Mas uma Coisa Que Ressalta Na vida Desse homem Foi a sua Perseverança Por mais Que ele via Pessoas Passarem Na frente Eu acredito 38 anos Muitas Pessoas Nesses 38 Anos Foram Curadas Ali A Bíblia Não relata Exatamente Mas eu pergunto Para você Será que essa água Mexia uma vez Por dia Uma vez Por semana Uma vez Por mês Uma vez Por ano Como Funcionava Eu acredito Que esse homem Viu muitas Pessoas Serem curadas E ele Ficando Para trás E ele Perseverante Não desistia Batalhava Continuava Acreditava Que o dele A parte dele O melhor Ainda Estava por vir As vezes Eu pergunto Irmão Para eu Mesmo Responder Será que Se o milagre Aqui Acontecesse Com todo Mundo E não Acontecesse Com você Você Permaneceria Na igreja Será Será que Se o milagre Acontecesse Com todo Mundo E não Acontecesse Comigo Como Eu Iria Me comportar Diante Da situação Principalmente Quando você Vê alguém Sendo passado Para trás E recebendo A bênção Mas Tinha Algo Naquela Vida Daquele Homem Que ia Mudar A vida Dele Ia Transformar A vida Dele E o tema Da nossa Mensagem É tempo De mudança Então tem Algo Tem mudança Para acontecer Na mim Na sua Vida Para esta Noite Eu preciso Acreditar Como esse Homem Você Não foi Trazido Aqui Simplesmente Por um Chamamento Você foi Trazido Aqui Dirigido Pelo Espírito Santo É o que Eu acredito É o que Eu acredito Não é Obra Do acaso Você Planejar Vir aqui Neste culto E ter Uma palavra Desta Ei É Deus Falando Contigo É Deus Segurando A tua Mão E falar Assim Meu filho No mundo Você terá Aflições Mas tenha Bom ânimo Eu venci O mundo E se você Tiver em mim Você vai Vencer Também Olhando Para a palavra Ainda E ele Encontra Um homem Ao nosso Conhecimento Era Jesus Mas quando Chega Diante dele Um homem Chega Para ele E pergunta Assim Ei Você quer Ser curado Irmãos Eu faço Uma pergunta Para você Se no momento Que você Está com sede No momento Que você Está com fome No momento De uma grande Necessidade sua Se alguém Perguntar Para você Assim Você quer Ser curado Você vai Se explicar Ou vai Falar Assim Eu quero Ser curado Você quer Comer Eu quero Comer Eu vejo Que esse Homem De tão Sofrido Ele tentou Se explicar E há muitas Vezes As nossas Explicações Podem se Tornar Uma murmuração Estava ali Diante dele Como está Aqui nesta Noite Aquele que Pode mudar O nosso Destino Pode Transformar As nossas Vidas E aqui Nesta Noite Nós vamos Ver um Homem Que quando Jesus Chega para ele E pergunta Aquele ser Curado Ele começa A se Explicar Ele começa A justificar A sua Situação O que eu estou Querendo dizer Para você Que Deus Não quer Que nesta Noite Você se Explique Conte a sua História Eu quero Que você Olhe para a Vida do Filho Pródigo Ele se Arrependeu Voltou Para a Casa do Pai E o Pai Estava de braços Aberto Eu quero dizer Que nesta Noite Deus quer Te receber E quer ouvir De você O que você Quer Quer ser Curado O que você Precisa É isso que Deus quer Te dar Deus não Quer cobrar De você Nesta Noite Neste Momento Uma Uma Explica De você De você Deus Nesta Noite Ele Me Dirige Para que Você Não se Explique Mas Simplesmente Aceite Aquilo que Deus Está Te oferecendo Porque Muitas Vezes Quando Nós Explicamos Nós Estamos Tentando Justificar A nossa Falha E Deus Já Sabe Que Somos Falhos Deus Quer Nos Ajudar Deus Quer Transformar As Nossas Vidas E Eu Aqui Ele Continua Nos Dando Uma Orientação Que A Resposta Daquele Homem Deveria Ser Sim Mas Ele Começou A dizer Eu Quero Ser Curado Mais 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 E A Única Coisa Que Ele Deveria Dizer Eu Quero Eu Quero Aquele Cego A Beira Do Caminho Quando Sabia Quem Jesus Era Quando Foi Perguntado Para Ele Se Aquece Que Você Precisa O que Quero Que Te Faça Ele Falou Assim Eu Quero Ver Ele Poderia Muito Bem Chegar Ali E Falar Assim Senhor Jesus Vem Cá Eu Vou Te Explicar Como É Que Aconteceu Para Eu Chegar Nessa Situação De Cegueira Eu Quero Te Explicar Deus É Para Você Receber Aquilo Que Deus Tem Oferecido Deus Não Está Cobrando Uma Explicação De Você Nessa Noite Mas Ele Quer Simplesmente Que Você Receba Porque Tudo Aquilo Que Você Fez O Senhor Já Te Trouxe Aqui Porque Ele Já Sabe A Palavra De Deus Diz Antes De Chegar Nesse Ponto Que Jesus Já Sabia Da Luta E Do Problema Que Esse homem Estava Vivendo Deus Já Sabe O Problema E A Luta Que Você Está Vivendo Nessa Noite Não É No Momento De Explicação Mas É O Momento De Receber A Transformação A Mudança De Tudo Aquilo Que Você Está Sofrendo A Palavra De Deus Continua Nos Dando Umas Diretrizes Que Muitas Vezes Quando Alguém Nos Questiona Perguntando O Que Nós Queremos Ah Eu Lembro Quando Eu Passei Uma Necessidade E O Meu Pai Faleceu E Eu Não Tinha Onde Enterrar Não Tinha Dinheiro Para Fazer O Velório O Pastor Da Igreja Chegou Para Mim E Perguntou Assim Pastor Você Está Precisando De Alguma Coisa Eu Em Vez De Falar Para Ele Sim Eu Estou Eu Fui Me Justificar Tem Alguns Momentos Da Nossa Vida Meu É Momento De Pegar É Momento De Agir E Não De Ficar De Explicação E Essa Noite É Assim Deus Não Está Cobrando De Você Explicação Ele Simplesmente Quer Que Você Abre Teu Coração E Fala Assim Deus Eu Quero Eu Preciso Não Importa Talvez Na Sua Nos Seus Cálculos Na Sua Sabedoria No Seu Inteligência Você Está Falando Mas O Que Deus O Que Eu Estou Precisando De Deus Para mim É Muito Difícil Para mim É Muito Difícil Para Deus Basta Uma Palavra Para O Senhor Só Basta Uma Palavra Ser Liberado E A Nossa Vida Ter Um Outro Rumo Uma Outra Direção De Paulo Só Foi Tirado Umas Escaminhas Ele Começou A Ver Coisas Que Ele Não Via Antes Talvez O Que Está Faltando Para mim Para Você É De Repente Tirar Aquela Lente Humana E Colocar Uma Lente Espiritual E Acreditar Que Deus É Por Nós Acreditar Que O Senhor Se Sacrificou Para Que Nós Viessemos Ter Vida E Vida Com Abundância Talvez Talvez Seja Isso Que Está Faltando Para Nossa Vida Ser Mudada Para Que Nossa Vida Venha Ser Transformada A Palavra De Deus Continua Nos Dando Uma Orientação E Eu Estava Pensando Assim Em Alguns Momentos Da Minha Vida Eu Fiz E Vi Outras Pessoas Eu Não Vou Dar Meu Exemplo Mas Vou Dar Exemplo De Alguma Pessoa Quando Você Fica Sabendo Que Uma Pessoa Já Está Indo Na Academia Alguns Meses Como É Que Você Percebe Que Uma Pessoa Está Indo Na Academia Alguns Meses A Gente Percebe Porque Na Sua Vida No Se Consegue Ver Mudança Você Vê Que Entrou Nele Um Condicionamento Físico Você Vê Umas Definições Você Vê Mudanças Na Pessoa E Eu Quero Trazer Isso Para Aplicação Dentro Da Igreja Uma Pessoa Que Faz Academia Por Um Ano Nesse Um Ano Ele Vem Em Tempo Em Mudança Na Sua Vida Física E A Nossa Convivência Com Deus Também Tem Trazer Mudança Na Nossa Vida Espiritual Trazendo Trazendo Confiança Trazendo Fé Em Que Nos Sabe Liberada Tem Que Nos Levar Para O Próximo Degrau Da Nossa Vida Espiritual É Crescimento Irmãos Eu Não Estou Falando Aqui Que Você Nunca Vai Errar Que Você Nunca Vai Pecar Irmãos Todos Nós Todos Nós Na face Da Terra O Homem Mais Santo Que Tem Na face Da Terra Hoje Pecou Hoje E Eu Falo Com Toda Certeza Porque Nós Pecamos Todo Dia Toda Hora Mas O Que Nós Precisamos Entender Que Tem Um Momento Que A Gente Tem Que Voltar Para Deus E Fazer Um Conceito Com Ele Você Acha Que Jesus Não Sabe Que Nós Somos Falhos Ilimitados Por Que Ele Se Caracterizou Como Advogado Olha Eu Sou Advogado Se Você Precisa De Um Advogado Diante Do Pai Procure Que Nos Defenda Nós Somos Pessoas Que Estamos Em Obra O Tempo Todo Buscando Milagre A Transformação Do Senhor A Palavra Continua Me Dizendo Que Este Homem Ele Estava Esperando Que A Água Do Tanque Fosse Movimentada Que A Água Do Tanque Fizesse O Movimento Mas Se Nós Lermos No Capítulo Anterior Do Que Nós Lemos Lá No 4 Capítulo 4 Versículo 9 10 Ali Vai Falar Que Um Dia Jesus Estava Diante Da Samaritana E Ele Falou Para Ela Assim Olha Se Você Soubesse Quem Eu Sou Você Que Me Pediria A Água Que Eu Tenho Porque A Água Que Eu Te Der É Água Da Vida Sabe Aquele Homem Ali Estava Preocupado Com Que A Movimentada Mas Quem Estava Diante Dele Era Água Mas Não A Água Que Movimentava Era Água Da Vida Eu Quero Dizer Para Você Que De Repente Você Está Esperando Algum Tipo De Movimento Para Que A Tua Vida Venha Ter Uma Mudança Ei Jesus Está Aqui E Da Mesma Forma Que Ele Mudou Fez Mudança Na Vida Daquele Homem Há 38 Anos Ali Ele Também Quer Fazer Mudança Na Minha E Na Sua Vida Nessa Norte Aquele Homem Aquele Homem Estava Esperando O Anjo Mexer A Água Mas Quem Estava Diante Dele Era O Próprio Deus Que Mandava O Anjo O Anjo Lá Era Mandado Por Deus A Mexer A Água Movimentar A Água Agora A Água Está Ali E Na Presença É O Próprio Que Que Eu Estou Querendo Dizer Para Você Nessa Noite Meu Irmão E A Minha Irmã Que Aquilo Que Você Precisa Está Aqui A Palavra De Deus Nos Diz Que Onde Estiver Dois Ou Três Reunido No Nome De Senhor Ele Se Faz Presente Deus Está Neste Lugar E Ele Quer Mudar As Nossas Vidas Você Não Precisa Ver Nenhum Movimento Mas Você Precisa Entender Que Aquele Que É Dono Da Água Que A Água Da Vida Está Aqui Porque Ele Diz Que Onde Estiver Dois Ou Três Ele Estaria Eu Quero Te Levar A Abrir O Seu Coração Eu Não Quero Que Nesta Noite Você Se Justifique Com Deus Mas Que Você Se Entregue A Ele Sabe Meu Irmão Deus Não Está Procurando Ninguém Santo Porque Ele Já É Santo Ele Não Está Procurando Em Santidade Em Nós Porque Isso Ele Já Tem Mas Ele Está Procurando Alguém Que O Ame Espírito Em Verdade Não Adianta Eu Dizer Que Eu Sou Mais Santo Que Você Porque Isso Ele Já É Ele Está Procurando Um Coração Que Seja Disponível Para Ele Mudar Ele Está Procurando Isso Em Você Ele Sabe Que Nós Somos Falhos Irmãos Eu Fico Olhando Quando Jesus Chamou Os discípulos Gente Será Que Ele Não Poderia Ter Chamado Pessoas Melhores Não Será Que Ele Não Pegou Currículo Será Que Ele Não Fez Uma Entrevista Antes Gente Não Fala Sério Escolheu Pedro Que Negou Ele Escolheu Judas Oh Não É Verdade Mas Deus Não Está Procura De Pessoas Que Se Acha Perfeita Deus Está Procura De Pessoas Que Querem Ser Aperfeiçoada Coração Que Pode Moldar Irmãos Eu Vou Falar De Verdade Eu Fico Imaginando Deus Usando Davi Depois Do Pecado Dele Eu Fico Vendo Deus Usando Pedro Depois De Ter Negado Eu Vejo Homens Na Bíblia Que Cometeram Situações Terríveis O Filho Pródigo Irmãos Como Que Pode O Cara Foi Gastou Com Prostituição E De Repente Ele Falou Assim Não Essa Vida Não É Para Minha Eu Quero Mudança E Ele Voltou Para O Pai O Pai Já Tinha Tudo Preparado Para Ele O Melhor Coração Arrependido Coração Que Quer Mudança Não É Coração Que Não Pecou Porque Todos Nós Pecamos Ele Quer Coração Disposto A Mudar Ai Deus Chamou Davi Um Homem Segundo O Coração De Deus E O Cara Adulterou Gente Mas Depois Que Ele Errou Ele Chegou Para Deus E Falou Senhor Não Tire A Sua Presença De Mim Ele Queria A Presença De Deus Ele Era Um Homem Segundo Coração De Deus Porque Aceitava Que Deus Mudasse A Vida Dele Que Deus Moldasse A Vida Dele Nessa Noite Deus Quer Fazer Mudança Na Nossa Vida Mas As Mudanças Vezes Que Deus Quer Fazer Na Nossa Vida É Contrário A Nossos Desejos Deus Quer Mudar Alguma Coisa Na Nossa Vida Que Muitas Vezes Nós Não Estamos Disposto A Abrir Mão Mas Nós Precisamos Começar A Mudar Nós Precisamos Começar Como Foi Dito Com Pequenas Mudanças E Constantemente Mudando Ninguém Muda De Uma Hora Para Outra Mudanças Assim Assusta Qualquer Pessoa Mas Nós Devemos Ser Transformado Como Uma Borboleta Do Casulo Né Está Ali Uma Lagarta De Repente Ela Vai Tomando Forma E Sai Voando É Um Processo Deus Espera Que Nesta Noite Eu E Você Venha Permitir Que Ele Faça Mudanças Constante Não é Mudança De uma Para Outra Irmãos Nós Não estamos Falando De Religião Nós Estamos Falando De Transformação Do Ser Humano De Algo Que Era Bom Para Melhor Algo Que Era Legal Para Excelência É Assim Que Deus Está Nos Chamando E O Interessante De Deus Que Quando Ele Faz A Obra Ele Não Faz Só Do Lado De Dentro Mas Isso Reflete Do Lado De Fora Muda Nos Completamente Este homem Este homem Ele Não Esperava Que O Próprio Deus Viesse Para ajudar Mas A Sua Perseverança O Seu Objetivo De Continuar Por Mais Que Estava Acontecendo Com Todo Mundo Ele Sabia Que A Hora Dele Ia Chegar Que A Benção Dele Ia Chegar E A Benção Dele Chegou Sabe Ele Não Pôde Ir Até Jesus Por Causa Disso Jesus Foi Até Ele E Hoje Jesus Veio Aqui E Você Veio Até Ele E A Mesma Coisa Que Aconteceu A Mudança De Vida Que Houve Naquele Homem Ele Era Uma Pessoa Enferma A Palavra De Deus Não Diz Qual Era Sua Enfermidade Mas Ele Tinha Aquilo De Maneira Crônica Trinta Oito Anos Talvez Você Vai Dizer Assim Pastor O Meu Problema Não É Enfermidade Mas É Um Problema E O Nosso Deus Ele Pode Transformar Aquilo Que Você Chama De Maldição Em Benção Ele Pode Transformar Aquilo Que Não Tem Valor Em Algo De Valor Porque Ele Pode Fazer Assim Aquilo Que Você As Vezes Não Acredita Que Deus Pode Fazer Nessa Noite Ele Pode Transformar Água Em Vinho Ele Pode Trazer A Vida Um Homem Que Estava Morto Há Quatro Dias Ele Pode Abrir O Mar Ele Pode Mandar Fogo Do Céu Ele Tem Poder Para Isso Nós Precisamos Acreditar Que O Nosso Deus Está Aqui E Quer Fazer Mudança Na Nossa vida Amém Amém